Fala galera, beleza? Olha o que a gente tem aqui, farol de azira galera, hoje o estado do farol. Esse aqui é de um cliente nosso especial, Diego, onde ele grava uns vídeos para o canal dele lá, e esse farol está um pouco judiado, a gente vai estar restaurando, deixando ele no capricho, tirar esse escorrido que aconteceu aqui, vamos fazer aquela revitalização das lentes top, então você fica de olho aí nessa lente, como que está, depois vocês vão ver como é que isso aqui vai ficar, acho que vocês vão gostar bastante do resultado. Vamos abrir esse farol também, colocar um projetor biled ali no lugar da luz alta, substituir esse DRL, vamos ver se a gente coloca um DRL sequencial aqui, acho que vai ficar legal, então já vai comentando aí embaixo, se inscreve no canal e deixa aquele like para quem não conhece o Edu da Educar, nosso estúdio aqui de gravações, nosso mostruário aqui dos faróis e alguns projetos aqui em desenvolvimento. Temos um farol de um triton, farol do azira do Diego e vamos começar a fazer a abertura, já separei uma caixinha aqui para tirar as pecinhas e guardando aqui dentro, e vamos fazer a abertura ali que o nosso forninho já está pré-aquecido, já passou dos 120 graus, quando eu passo 120 graus ali ele zera, está ativado e quiser aprender um pouco sobre o nosso trabalho, temos um curso no Hotmart de retrofit avançado e retrofit básico, só se clicar aí embaixo na descrição do vídeo você vai abrir várias abas inclusive das nossas lâmpadas de LED que a gente vende. aqui as nossas lâmpadas Educar, todas de altíssima qualidade, H1, H7, Hb4, alguns LEDs específicos que instituem o Xenol dos carros de fábrica, e é isso aí, então bora começar o trabalho aqui desse farol e deixar ele no capricho. Aqui o cliente está utilizando uma lâmpada de LED nele, que inclusive não tem faixa nenhuma, está sem foco, não sei se pode ser um problema no projetor, está fazendo um barulho também excessivo, que LED será que é esse do ano? Vamos descobrir, eu tiro ali e mostro para vocês, foco zero, potência de luz também quase nada, a gente vai ter que pegar ali e medir a potência, agora bota aí nos comentários galera, estou pensando em fazer um painel igual aquilo que eu fiz lá na antiga loja, vou pegar aqui ó, da porta aqui de fora a fora, por exemplo, do meio, da altura da bancada aqui ó, para cima, fazer aquela marcação igual tinha na antiga loja, colocar um painel de MDF aqui, ou compensado, acho que compensado é melhor, painel de compensado, pinto ele de branco e faço imitando a estrada. Para a gente poder gravar os vídeos aí, os comparativos de perto né, daqui até aqui, para a gente poder ver a diferença de potência desde a bancada até ali, mesma distância que tinha na loja, se preocupou com isso aqui, para não dar diferença aí nos nossos vídeos, claro nos vídeos agora futuros. Outra coisa, estou com muito vídeo galera, para soltar para vocês aí, antigo da antiga loja lá indo, vamos medir a potência desse farol, ver quanto que ele está gerando, depois até tem que cortar esse vídeo, o cliente pediu para a gente mandar um vídeozinho para ele, para ele jogar no canal dele lá, que ele gosta de gravar tudo que ele está fazendo no carro dele, até por conta de um histórico mesmo, de ter um histórico do carro né, importante, isso eu gosto de fazer também, fica bem evidente ali que você zela pelo seu carro, zela pelo seu bem né. Vamos pegar nosso luxímetro, vamos ver aqui quanto que ele está gerando de luz, vou apagar aqui a luz aqui ó, quanto que esse farol está projetando de luz ó, é muito pouco galera, vou falar para vocês ó, olha aí, 1770 lux, outra coisa que já anotei aqui para poder gravar os vídeos melhor, acho que vou ter que botar uma, uma cortina ali de blackout, ou isso é o filme, acho que isso é o filme vai ser mais fácil, botar um filmzinho aqui para a gente poder gravar os vídeos e mostrar mais nítido ali, para poder de luz, mas grava aí ó, farol do Azira, do jeito que ele chegou aqui, com esse LED, gerando 1750 lux, é pouco tá galera, gera muito pouco, tinha que iluminar mais, vamos ver agora a luz alta, aqui ó, a luz baixa, com o ponto foco, é a luz alta, a luz alta está razoável, vamos ver aqui quanto que ela gera a luz alta, a luz alta acredito que vai gerar um pouco mais de luz ó, olha aí ó, luz alta, 5600 lux, 5400, ó, 5.480 lux, esse é o farol baixo e esse é o farol alto, então isso aqui vai melhorar tá galera, vou ter certeza que vai melhorar bastante, vamos bora começar a abrir esse farol, curiosidades né, LED que a gente está utilizando, olha, eu falo galera, isso aqui é furado, Philips tá, Philips, eles falam que era um modelo próprio para projetor, então, nós ilumina muito pouco, não sei se o projetor está ali danificado ou não, eu não acredito que não esteja, vamos abrir ele aí, vamos ver como é que está essa situação, tem um LED, o nosso LED sim, adequado para usar nesse tipo de farol, que é projetor né, ele ilumina muito bem, bem mais ali do que a original, se a original gera 3.000 lux, o nosso vai gerar uns 9.000, e aí sim a gente tem iluminação, a gente tem iluminação não, pegar aquela parafusadeira esquerda né, e vamos começar a desmontar, guardar as pecinhas, isso é importante, depois a gente conseguir ter todas essas peças para montar novamente, esse farol, não sei se foi retrabalhado, acredito que nunca foi aberto, vou dar uma analisada aqui, vou analisar para ver se já foi mexido ou não, quem não sabe eu já tive um aziro, excelente carro, diversos vídeos do meu aziro no canal, coloquei ponteiras nele, 4 ponteiras Akrapovic dupla, 2 ponteiras duplas, 4 saídas, fiz o farol dele, não é to que o cliente viu o nosso vídeo no canal, trouxe aqui para a gente fazer esse trabalho, mas aí ele mandou tá galera, ele mandou a caixinha aqui ó, pela transportadora, já abri um lado, o outro não abri ainda, mas farol super bem embalado, bem certinho, já retirei aqui todos os farafusos necessários para fazer a abertura da lente, agora a gente já consegue fazer a abertura da lente dele, o outro lado do farol do aziro, olha aí, como é que tá, esse lado a gente já fez a abertura, o outro lado aqui ó, com LED Philips, iluminação dele precária também, luz baixa, luz alta, um pouco mais concentrada, questão de luxo aqui, mais ou menos a mesma potência do outro lado, bem fraco mesmo, e aqui o outro lado já aberto, desse lado aqui já, vamos começar o procedimento nele, faz como a gente vai abrir o outro farol agora também ó, 1390 luxo baixo, vou ligar aqui a luz alta, tá conectadinho, luz baixa, LED da Philips, luz alta, me parece uma super branca da Philips ou Osram, vamos ver a luz alta, luz alta, 4320 luxo, só ver se aqui são os parâmetros do farol né, pra gente saber aqui, como é que vai melhorar a iluminação do farol do Diego, vamos ver se a gente tira também esses micro craquelados aqui da lente, da revitalização né, e o outro lado tá aqui ó, aberto, será que o projetor tá ruim? vamos ver, tirar essa dúvida agora? E aí? Bota nos comentários aí, quero saber de vocês, se é um projetor que tá ruim, ou se é a lâmpada de baixa qualidade, que tava sendo utilizado aqui nesse farol baixo, e eu já adianto pra vocês né, o farol de azira aloja, ele não é de estragar o cromo não, e voa lá, o cromo tá em bom estado tá galera, farol baixo, a gente era um led mesmo da Philips, fraco, agora uma coisa curiosa, será que melhoraria a iluminação só usando o nosso led de 30 mil lumens? Olha aí ó, olha o facho galera, esse é o farol baixo, vamos ver quanto que passaria a gerar de luz com o nosso led, ó, só o farol baixo ó, 4 mil lux, tá vendo? já ficaria bem superior, olha o Philips, e na luz alta, será que teria um foco também melhor? vamos ver, na luz alta, caraca você tá doido, passou pra escala de vezes 100 ali, na luz alta, só esse led, na luz alta, geraria aí, 21 mil lux, aproximadamente, é luz pra caramba galera, olha, abunoso, então pra quem tiver interesse nos nossos leds, tem na descrição do vídeo, só fazer a compra lá, nossos leds de 30 mil lumens, plug and play, funciona perfeito, e gera muita luz galera, já definimos aqui com o cliente, qual que ele vai querer, vai ser tudo 6000K, tá turma? vamos colocar os projetores 6000K, tanto no alto, quanto no baixo, vai ser bilédio, aqui ó, já fizemos aqui a instalação do DRL, na máscara do lado direito, essa fita aqui, que originalmente, é um tubinho, de acrílico, meio que, translúcido, mas ele é branco, tipo um acrílico leitoso, um branco leitoso, ele tem um ledzinho, na ponta, que emite a luz, e aí, ela faz a iluminação aqui, mas é fraco né galera, fraquinho, só dá pra ver ali de noite, os pontinhos do engine, aqui são mais fortes, então a gente vai manter, os pontinhos do engine acendendo, com mais aqui ó, o acendimento aqui, que faz essa apresentação, ghost blue, e depois fica branco, bem intenso, e aqui a gente ainda tem, uma função especial ó, que é a função de seta, sequencial, deixa eu mostrar pra vocês ó, tá vendo aí, bem forte, bem funcional, depois quando a gente montar ali, a máscara todinha ali, eu mostro pra vocês, agora galera, isso aqui, é um processo complexo tá, pra fazer isso aqui, pra fazer essa, essa instalação dessa barra, da maneira que eu faço hoje, nossa galera, você ainda tem noção da complexidade, que é, fazer isso aqui, sem danificar, a peça do cromato, é uma parada assim, difícil tá galera, eu utilizo aqui, dois tipos de ferramentas, na micro retífica, e eu tenho que fazer o recorte, das peças, vou botar em time lapse, vocês vão acompanhar, eu fazendo esse lado, eu acho que a parte do projeto, mais complexa aqui é essa, instalar os projetores, alinhar aqui, é tranquilo, agora fazer essa parte, de, instalação perfeita aqui, da luz diurna, essa, é pra foder, e essa lente aqui, já fizemos a limpeza interna dela, já, tá no capricho, esse farol aqui, a gente já vai fechar ele daqui a pouco, e aí a gente já consegue também, é, começar a fazer a revitalização externa, apesar de já ter passado uma lixinha nele aqui, só pra ver os defeitos que tinha interno, já tá bem novo, em relação ao outro lá, olha aí, nossa mãe, mas vai ficar mais novo ainda, ele tem uns, umas micro fissuras na lente aqui, que não dá pra saber se é na parte interna ou externa, vamos ver se é na parte externa, ela vai sair, se for na parte interna, aí ela vai acabar não saindo, mas, vai ficar 100% transparente, olha a diferença, olha, tá louco, olha a perfeição aqui do nosso encaixa, vendo aí, a lente aqui, olha, tem verniz aqui original, aqui ainda tem, isso aqui vai sair tudo, tá? então, lente já aberta, agora a gente começa aqui pelo processo, desmontagem dos faróis, onde sai a lente, o farol, pra quem não conhece, ele é composto pela carcaça, bloco de iluminação, partes de acabamentos internos, e lente de policarbonato, então, aqui a gente vai tirar também, essa parte interna, pra quê? Eu quero dar um trato nessa carcaça aqui, deixar essa carcaça zerada, do mesmo jeito que a gente vai fazer com a lente, vai deixar tudo limpinho, tirar essa sujeira, deixar tudo zeradinho, isso é importante, vai dar um acabamento melhor no nosso trabalho, então, a gente começa aqui retirando o globo, vamos retirar aqui a parte que faz o papel da iluminação, que inclusive é aqui que a gente vai trabalhar, para melhorar a luz, vamos desmontar toda essa parte do interior, do farol também, para a gente conseguir também fazer uma limpeza, sem danificar os conectores, até porque, o material que a gente vai utilizar aqui, para limpar esse farol, é um produto ácido, e um produto ácido, em cima dos conectores aqui, vai tirar toda a, uma pasta térmica que vem, uma anodização, é isso aí, a anodização que vem no farol, onde tem esses conectores e tudo, e depois vai começar da zinabra, então, é fundamental que a gente retire, todo o chicote, do parafuso do farol, para que no futuro não venha, enferrujar, ou da zinabra, aqui dentro do farol, então, vamos retirando aqui, tira o conectorzinho fora, puxa tudo para lá, e a gente vai ter o farol limpo, tem que retirar também o motor elétrico, tá, motorzinho elétrico aqui, sai tudo, sai tudo, a gente tem só a carcaça aqui, agora essa carcaça vai receber o tratamento, certinho, vamos lavar ela, com detalhe, deixar ela zeradinha, passar um pincelzinho também, que é importante, pincelzinho aqui nela, tá, vai molhando aqui, passando o pincelzinho, vamos deixar ela no capricho, zerada, igual essa que tá aqui ó, já aquecendo, já tá limpinha, ó, parece que o farol é zero, tá galera, importante, e a outra parte a gente vai começar, a desmontar ali agora também, para vocês verem, que é essa parte aqui, que é onde a gente vai trabalhar, a parte do acrílico né, essa já é a parte mais complicada, nada também que, o alinhamento dos projetores também não seja complicado, mas essa aqui é, vamos dizer assim, que é uma peça mais delicada, a gente não pode trabalhar de qualquer maneira, é isso aí ó, isolar bastante, deixamos só o filetezinho, e agora a gente vai abrir, um buraco aqui de fora a fora, de quatro milímetros, para a gente poder colocar a nossa barra de LED aqui por trás, e depois, vem o acrílico pela frente aqui, fazendo o papel de difusor, e aí vai ficar luxo. é nesse recorte aqui, nesse acerto aqui, que o Chico chora, galera, para deixar certinho, bonitinho, para receber a barrinha de LED ali por trás, tem que fazer vários ajustes aí nas peças, para deixar tudo bem, bem mesmo na medida exata. e esse capricho aqui, e esse capricho aqui, para deixar a carcaça zerada, as peças zeradas, a lente limpinha, é, é, mas, só de educar, ó, estou terminando de montar, já coloquei os dois BLED, já estão instalados aí, os dois vão fazer baixo, os dois vão fazer alto, agora, falta só a questão mesmo da seta aí, se a gente mantém a lâmpada original, ou coloca ela, trabalhar só na barra de LED. Olha aí turma, esse lado, ó, já está aqui com projetores BLED, dos dois lados, a moldurazinha lá dentro do farol, ambos vão regular para cima e para baixo, através do motor elétrico, e esse lado agora, a gente já vai fechar ele, que ele já está quase concluído. Com o farol do Azir aqui, ó, já fechado, a água está entrando com o processo aí, de lixamento dele, para tirar os tratados da lente, e esse é bom ver como ele vai ficar. E o outro lado, agora a gente está fazendo um alinhamento com os projetores, galera, ó, olha lá, como é que vai ficar, ó, originalmente era esse aqui, ó, vai ficar assim, ó, com dois desse, ó, tá com dois desse aqui, o LED dele aqui já está até fazendo um barulho, LED Philips, então, vamos agora instalar o outro projetor aqui, os projetores, ó, alinhado, ó, certinho, corte dos dois, é só a gente montar esse, vai ficar legal, hein, é bagunça aqui, galera, porque, ó, o nosso pai bagunça, não tem jeito não, então elas fazem uma, sujeira danada, agora vamos dar uma organizada nessa bancada, a parte suja, isso aqui são tudo farol do azira, essa sujeira toda que está aqui, ó, essa aqui, essa aqui dentro, essa aqui, tudo recorte aí que foi saindo, agora vou passar o aspirador aí, dar uma limpeza nesse tubo, e fazer a montagem desse lado bonitinho ali, pra vocês acompanhar ali, ver se o farol já não parece outro, ó, só de olhar aqui por dentro, a lente ali, vai entrando no processo de lixamento, igual o outro lado lá, que ela tá fazendo, mas, a parte inteira, que já tá mais bonita, a carcaça, limpinha também, o capricho, os projetores, organizado aqui na bancada, que a gente poder finalizar o vídeo, e agora esses dois projetores, eles vão trabalhar, ambos na luz baixa, e ambos vão fazer luz alta, então, isso aqui vai melhorar consideravelmente a iluminação, ligação elétrica, aqui assando a luz alta, como é que fica tudo escondidinho aqui dentro, tampinha vai entrar aqui ó, vedando aqui a ponta, que seria, se a gente colocar esse projetor bem pra frente lá, essa ponta aqui ficaria mais pra frente, mas como eu resolvi aqui aprofundar o projetor, ele veio um pouco pra trás, aqui, ligação da luz baixa, isso aqui, se o cliente, plugar lá no carro, e não acender, ele tira essa conexão aqui, inverte o lado, que ele farol vai acender normalmente, então, aqui vai ficar tudo aqui dentro, tampinha vedada, colocar um driverzinho lá, pra fazer a função de seta, não vou utilizar mais a lâmpada original tá, e aí a ligação aqui fica bem, bem limpa, ó, como é que fica, e aí e aí e aí e aí quem viu esse farol aqui quando chegou e tá vendo agora, surpresa né, olha, você tá doido, o negócio ficou perfeito, carcaça limpinha, vedação perfeita, ainda falta só fazer uma limpeza agora, ainda tem um vestígio aqui do, do pozinho, do lixamento, mas ficou luxo, vou ligar pra vocês verem, será que o cliente vai gostar do resultado? bonito, bonito, bem transparente a lente, legal né, não dá pra acreditar né galera, o negócio desse jeito, tava assim né, igual ele tá fazendo ali ó, olha lá, ó, é rapaz, aí tem mão de obra né, como é que tem que falar com a galera do YouTube, olha lá, tem que pedir pra se inscrever no canal né, se inscreve, curte e compartilha, isso aí ó, quarta-feira de cinza o cara tá aqui ó, macetando, ai ai ai, vambora pai, tem que entregar esse farol aqui, vai lá pra Minas, e esse farol do golfe aqui também tá saindo ó, mesmo processo, tá lá ó, já prontinho nada, vambora véi, nossa semana tem bastante trabalho ainda, semana não né, até amanhã só, sexta aniversário então, vai ter que ficar tranquilo, curtir um bocadinho, aí você fala, ah, mostra ligado Edu, aí tá ligado, é isso mesmo, o resultado fica desse jeito ó, seta, eliminamos a seta original, passou aqui somente pra barra, daria pra fazer fumê aqui também, se que a gente quisesse, e agora realmente de fato a gente tem uma luz diurna né, Diego, depois eu quero sabe o que, um vídeo desse farol instalado no carro, fazendo essa apresentação aqui ó, essa apresentação, acionando o farol baixo, farol alto, e acionando o alerta aqui, pegando de frente também, o pessoal me pede bastante, vou elaborar aí, assim ó, aqui a gente tem o farol baixo, dois focos fazem luz baixa, será que melhorou a potência, vamos ver, vocês devem estar curioso né, pra saber quanto de luz, que ficou gerando agora esse farol né, vamos ver, isso aqui ó, coisa bem importante, pra gente poder medir ó, olha aí galera, seta doido, melhorou demais, ó, olha aí, doze mil lux, doze mil lux, treze mil lux, olha, em relação do que o farol tava iluminando, agora, vai iluminar igual de dia, agora vamos acionar aqui, a luz alta também, olha a luz alta, ah, acertador, o negócio fica bruto demais, que liguei o DRL aqui, pra eu conseguir acionar, porque minha fonte que tem poucos fios né, farol do Azir aqui finalizado galera, vamos embalar ele agora, enviar pro cliente, ó, como é que ficou o resultado, no capricho né galera, quero ver o cliente mandando vídeo pra gente lá, depois instalado, pra gente ver, aqui ó, lâmpada de seta, não vai ser mais necessário usar, então, vamos deixar sem a lâmpada, e agora, a seta aqui é na barra de LED, fechou, aí meu rei, só pra, deixar aqui registrado, o outro lado, seta também ó, sequencial, tudo funcionando bonitinho, desligou, ligou, faz essa apresentação em azul, só botar na caixinha aqui ó, e mandar pra você. Fala pessoal, belezinha, sejam muito bem vindos, ao canal de vidros, aqui da nossa garagem, mais um vídeo aí, com o nosso Hyundai Azira, o nosso KQF 5821, eu falo aqui, de Governador Valadares Minas Gerais, Centro Automotivo Macedo, que é a oficina, da minha confiança, mas pessoal, o vídeo de hoje, ele não está relacionado, a uma manutenção automotiva, o vídeo de hoje, está relacionado, a parte de estética, mais especificamente aqui, dos dois faróis, né, então eu estou aqui, no Centro Automotivo Macedo, apenas para a gente fazer, a remoção desses faróis, pessoal, dá uma olhada, nesses faróis aqui, pela câmera, acho que não vai dar, para ver, direito, mas, esses faróis, eles já estão um pouco, embaçados, né, as lentes, a lente, tanto do lado direito, quanto esquerda, é uma lente, que já não é tão, translúcida mais, e desse lado, recentemente, ainda, caiu, um solvente aqui, que ainda acabou, manchando um pouco, essa lente, e isso aí, foi, o que me motivou, a fazer essa, força tarefa, o quanto antes, pessoal, esse carro, eu, há uns quatro meses, levei uma estética automotiva, para fazer a limpeza dos faróis, da lente dos faróis, e lá, eles fizeram essa limpeza, pelo lado de fora, uma estética, até muito bacana, lá de Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, ok, e eles falaram comigo, Diego, o problema aqui, está aí do lado de dentro da lente, tem que fazer a remoção dessa lente, para fazer a limpeza dela, para o lado de dentro, para aí sim, seu farol vai ficar bacana, bom, e aí é que vem, né, quem vai fazer esse serviço, pessoal, o maior medo que a gente tem, quando a gente vai abrir os faróis, é que fique entrando água, depois, no interior do farol, e isso não é interessante, né, então a empresa tem que ser bem capacitada, bem profissional, para que a gente não tenha, esse tipo de dor de cabeça no futuro, né, e esse carro pessoal, ele é ano 2010, modelo 2011, na data de hoje, 17 de janeiro, de 2024, quer dizer, já tem uns bons aninhos esse carro, né, daqui a pouco eu vou até pegar, vamos pegar o KM dele, ele até que é um carro que não tem tanta quilometragem assim não, mas, de qualquer forma, ainda, acaba sendo significativo para esse tipo de trabalho, né, oitenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro quilômetros, né, esse barulho que deu aí, de sensor de estacionamento dianteiro, então, é um carro aí, que está na casa dos seus oitenta e quatro mil quilômetros, né, é um carro aí, que já tem aí uns bons aninhos de vida, e aí, lá no Azira Clube, eu fiquei conhecendo uma empresa, chamada Edu Car Lumiar, é uma empresa lá de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro, e ele, né, o Eduardo já teve até um Azira, bem semelhante a esse daqui, né, e ele fez esse trabalho, né, retirou lente, fez upgrades no farol dele, que é o que será feito aqui também, tá, mas o que eu quero falar em relação a essa empresa, é que ela faz serviços, nos faróis de qualquer carro, né, eles têm aí um, um, uma lista de vários automóveis, né, que eles já fizeram esse tipo de trabalho, inclusive é uma empresa que presta consultorias, tem cursos, né, ensinando outros profissionais a fazerem um trabalho de excelência, como eles fazem. Então, quer dizer, é uma empresa que tem um gabarito, né, tem um know-how bem interessante, do ponto de vista da credibilidade para esse tipo de serviço, né, então por isso eu escolhi essa empresa, né. E aqui, pessoal, o que nós vamos fazer no farol? Então nós vamos retirar essa lente, né, o pessoal lá vai retirar, vai fazer a limpeza direitinho e vai voltar com ela para o lugar. Porém, nós vamos fazer aqui também upgrades, nós vamos aproveitar essa mão de obra. Aqui é o farol baixo, né, esse projetor será substituído, será substituído por um projetor melhor, né, e que possa tanto trabalhar na luz baixa, que é a função desse aqui, quanto também na luz alta, né. E aqui que é, né, a parte do farol alto, nessa parábola, ela será substituído por um projetor. Esse projetor vai atuar tanto na luz baixa quanto na luz alta. Então, por farol, nós vamos ter duas lâmpadas, né, com farol baixo e duas com farol alto, né, os dois projetores. Então isso vai melhorar a capacidade da iluminação de uma forma bem considerável aqui no nosso Azira, né, pessoal. Aqui, pessoal, é um DRL, né, uma Angel Ice, melhor dizendo, que é um Angel Ice. Aqui, umas luzinhas que estão aqui em volta desse projetor. São bem fracas que essa empresa também vai fazer um upgrade pra gente colocando um DRL. Então vai ficar bem forte durante o dia, será facilmente percebido pelos outros motoristas, né. E quando efetuar a seta, a seta desse carro tá aqui, né. Então nós vamos desligá-la e esse Angel Ice vai fazer a seta progressiva, né. Então a gente vai fazer um upgrade, né, pessoal, nesses faróis, que vai melhorar tanto a estética, né, que não vai ficar com esse aspecto de farol fosco, né, e também um upgrade em relação à iluminosidade, né, e até vamos colocar o design, né, por conta desse DRL, por conta dessa seta progressiva. Então é isso aí, pessoal. Então agora nós vamos retirar esses faróis aqui do Azira. Nós vamos mandar lá pra Nova Friburgo. Eu vou ver com o Eduardo se ele consegue me mandar imagens de como estava o projetor desse carro, né. É um carro de já um tempinho, né, de alguns anos. Os projetores da Hyundai e de outras marcas também, mas da Hyundai tem histórico de com o tempo eles irem se desgastando e a luz não consegue exercer toda a sua função devido ao projetor. Então eu acredito que nós vamos melhorar bastante aqui essa questão no Hyundai Azira. Combinado, pessoal? Então vamos acompanhando aí as próximas etapas nesse mesmo vídeo, evidentemente, desse upgrade aí no Hyundai Azira. E aí, meu jovem, ó, já começamos a abertura dos faróis. Lente vai entrar na fase de lixamento. Projetor do seu carro do baixo não tá ruim, tá bom. Característica dos faróis de Azira que não são xenon de fábrica, né. Os projetores deles são mais duráveis do que o modelo que é xenon. Do resto o farol tá em bom estado, gostei bastante. Agora vamos dar um trato nele aí, limpar essa carcaça, limpar tudo. O outro lado já tá na nossa fase, ó, de abertura. Vou mostrar aqui pra você, ó. Já tá no aquecimento aqui, ó. Pra fazer a abertura. Vamos ver como é que tá o estado dele. Potência tava gerando de luz. 1400 lux farol baixo. 5000 lux a luz alta. Vamos ver como é que vai passar isso aí depois. O outro lado do farol do Azira, ó. Olha aí. Como é que tá. Esse lado a gente já fez abertura. O outro lado aqui, ó. Um LED Philips. A iluminação dele precária também. Luz baixa, né. Luz alta, um pouco mais concentrada. Questão de lux aqui. Mais ou menos a mesma potência do outro lado. Bem fraco mesmo. E aqui no outro lado já aberto. Esse lado aqui, ó. Vamos começar o procedimento nele. Mas como a gente vai abrir o outro farol agora também. 1390 lux o baixo. Vou ligar aqui a luz alta. Tá conectadinho. Luz baixa, LED da Philips. Luz alta. Me parece uma super branca da Philips ou Osram. Vamos ver a luz alta. Luz alta. 4320 lux. Esse aqui são os parâmetros do farol. Pra gente saber como é que vai melhorar a iluminação do farol do Diego. Vamos ver se a gente tira também esses micro craquelados aqui da lente. Da revitalização. E o outro lado tá aqui, ó. Aberto. Será que o projetor tá ruim? Vamos ver? Tirar essa dúvida agora. E aí? Bota nos comentários aí. Isso aí de vocês. Se é um projetor que tá ruim, ou se é a lâmpada de baixa qualidade que tava sendo utilizado aqui nesse farol baixo. Então já adianto pra vocês, ó. Farol de azira aloja. Mas não é de estragar o cromo não. E voa lá. O cromo tá em bom estado, tá galera? Farol baixo. Vou deixar no LED mesmo da Philips fraco. Já definimos aqui com o cliente qual que ele vai querer. Vai ser tudo 6000K, tá turma? Vamos colocar os projetores 6000K. Tanto no alto quanto no baixo vai ser bilédico. Aqui, ó. Já fizemos aqui a instalação do DRM na máscara do lado direito. Essa fita aqui que originalmente é um tubinho de acrílico meio que translúcido, mas ele é branco. Tipo um acrílico leitoso. Um branco leitoso. Ele tem um LEDzinho na ponta. Que emite a luz. E aí ela faz a iluminação aqui. Mas é fraco, né? Fraquinho. Só dá pra ver ali de noite. Os pontinhos do Angel aqui são mais fortes. Então a gente vai manter os pontinhos do Angel acendendo. Com mais aqui, ó. O acendimento aqui. Que faz essa apresentação Ghost Blue. E depois fica branco bem intenso. E aqui a gente ainda tem uma função especial, ó. Que é a função de seta sequencial. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aí? Bem forte. Bem funcional. Depois quando a gente montar ali a máscara todinha ali, eu mostro pra vocês. Agora, galera. Isso aqui é um processo complexo, tá? Pra fazer isso aqui. Pra fazer essa instalação dessa barra da maneira que eu faço hoje. Nossa, galera. A gente tem noção da complexidade. Que é fazer isso aqui sem danificar a peça do cromato. É uma parada, assim, difícil, tá, galera? Eu utilizo aqui dois tipos de ferramentas. É micro-retífico. Eu tenho que fazer o recorte das peças. Vou botar em timelapse. Vocês vão acompanhar eu fazendo esse lado. Eu acho que a parte do projeto mais complexa aqui é essa. Instalar os projetores, alinhar aqui é tranquilo. Agora fazer essa parte de instalação perfeita aqui da luz diurna. Essa lente aqui já fizemos a limpeza interna dela já. Tá no capricho. Esse farol aqui a gente já vai fechar ele daqui a pouco, né? E aí a gente já consegue também começar a fazer a revitalização externa. Apesar de já ter passado uma nichinha nele aqui. Só pra ver os defeitos que tinha interno. Já tá bem novo, ó. Em relação ao outro lá. Olha aí. Nossa mãe. Mas vai ficar mais novo aí. Terminando de montar, ó. Já coloquei os dois bilets. Já estão instalados aí. Os dois vão fazer baixo e eles vão fazer baixo. Vai que o cliente vai gostar do resultado. Olha aí, galera. Bonito, né? Bem transparente a lente. Legal, né? Não dá pra acreditar, né, galera? Um negócio desse jeito tá curioso, né? Pra saber quanto de luz que ficou gerando agora esse farol, né? Vamos ver. Isso aqui é uma coisa bem importante pra gente poder medir, ó. Olha aí, galera. Cê tá doido. Melhorou demais. Ó. Olha aí. 12 mil lux, 13 mil lux. Olha. Em relação ao que o farol tava iluminando, agora vai iluminar igual de dia. Carro finalizado, pessoal. O farol já está no lugar. E como que ficou, pessoal, essa configuração? Vamos lá, olha só. Destrancando o carro, a situação é essa. E o mesmo ocorre, pessoal, quando eu tranco o carro. Trancou o carro, ele fica desse jeito. Se ligar o alerta agora também, pessoal, ele vai ficar dessa forma sem ser sequencial. Bom, então agora nós vamos realizar uma tomada de vídeo, né? Meu pai vai ficar dentro do carro e aí ele vai ligar o farol. E depois que ele ligar o farol, a gente vai ver como que essa seta vai proceder e a gente vai entender melhor esse sistema. Então vamos lá, pessoal. Agora com o carro ligado. Liga o farolete, pai. Nós temos essa apresentação e dá pra ver que agora ele ficou branco, tá vendo, pessoal? Desliga. Liga novamente. Vou tentar chegar mais perto, só que acendeu essa luz aqui do condomínio, né? Desliga. Liga novamente. Dá a seta pra esse lado. Agora, pessoal, tá vendo que quando o farolete tá ligado, ou o farol baixo, tanto faz, né? Aí a seta é progressiva. Do outro lado. Tira a seta. Alerta. Aí tá vendo, ó. O alerta progressivo também. Desliga o alerta. Farol baixo. Pessoal, olha o farol baixo do carro. Os quatro projetores ligados. Farol alto. Info. Desliga. Farol baixo, isso. Desliga o farol. Desliga o farol. Desliga o farolete. Apresentação. Muito bacana essa apresentação, né, pessoal? Aí, ó. Eu acho que vai ficar legal, ó. Muito bacana, né, pessoal? Seta. O outro lado. Desliga a seta. Desliga a seta. Desliga os faróis todos. Liga o alerta. Tá vendo, pessoal? Então, é isso, pessoal. Agora que nós já vimos como que ficou aqui a configuração dos faróis dentro do Azira. Chegou a hora da gente fazer agora o teste de rodagem. Vamos ver aqui de pertinho. Desliga tudo. Desliga o alerta. Desliga o farolete. Apresentação. Muito massa, né, pessoal? Desliga de novo. Ó. Liga de novo, ó. Vai ficar azul. Agora vai ficar branca, olha só. Bem bacana, né, pessoal? Show de bola. Então, agora tá aí. Vamos fazer o teste de rodagem aí. Foi o teste na rodovia. Vê que esses quatro projetores aí pro baixo e quatro projetores aí para o alto. Como é que eles vão dar conta aí do recado, pessoal? Vamos embora? Então, pessoal. Fazendo agora o teste aqui na rodovia, mais especificamente aqui no anel rodoviário de Governador Valadar e Minas Gerais, a situação é essa. Farol baixo, né? Daqui a pouco a pista aqui vai ficar um pouco mais larga, né? E vai dar pra ver. O farol baixo, o que chama atenção é que ele ilumina muito bem os dois acostamentos, né? Então, esses quatro projetores aqui fazendo a função baixo. Olha aí. Tanto no apostamento, tanto da direita quanto da esquerda. Dá pra ver, pessoal, que eles estão bem iluminados. Dá pra ver a placa, né? Reflete bem, né? Porque o farol tem uma intensidade muito boa. Farol alto. Pessoal, o farol alto também. É outra... É um show a parte também, né, pessoal? Ele vai ficar sinalizando pra gente. Vamos ver? Tranquilo, sem nenhum problema, né? Vamos ver aqui os próximos carros, o que que vai acontecer. Enquanto isso, a gente vai vendo um pouco aqui o resultado aqui do projeto feito lá com o Eduardo, lá de Nova Friburgo, região serrânea do estado do Rio de Janeiro, né, pessoal? Tem até um canal no YouTube, né? No Instagram também é uma página, né? Educar Lumiar, né? E olha, pessoal, ficou bem interessante, né? Ficou bem bonito os faróis. Nós vimos aí na tomada anterior, bem moderna, né? A questão das setas e tudo. E aqui, olha, farol alto, farol baixo. Olha a diferença, pessoal. Joga o farol alto, olha como é que... É uma reta mais extensa, então não tem como a gente, farol, chegar até lá no final. Mas tá dando pra ver aí, os carros estão vindo aí no sentido contrário, né? Então eu já estou na luz baixa, né? Volto dele, só de curiosidade. Vou deixar aqui na luz baixa e vamos ver se esses motoristas serão prejudicados, né, com o nosso farol de forma a sinalizar a gente pra tentar reduzir, abaixar o farol. Vamos ver, tá no farol baixo já, vamos ver? Esse caminhão que tá vindo aí, ó. E agora nada, pessoal. Belezinha. Mais um motorista aí que não foi prejudicado. Farol alto. Nossa, o farol alto é outra coisa, né, pessoal? Tanto o baixo quanto o alto, assim... Não tem nem como, né, pessoal, a gente comparar com o farol original do carro, né? É uma capacidade de iluminação completamente diferente, né? Olha. Farol baixo. Não fica nenhuma sombra no asfalto. Eu não estou com o farol de milha ligado, tá, pessoal? Só no farol baixo. Você vê aí, ó, a placa ilumina muito bem, né? Vamos ver esse próximo motorista aí. Vamos ver se ele será prejudicado com o nosso farol. Até agora não sinalizou nada, tá vendo? Passou também, não é boa. Farol alto. Muda por completo, né, pessoal, esse farol alto aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Acho que deu pra gente pegar um pouco do teste aqui na rodovia. Dá pra ver realmente que o farol melhorou de forma, assim, exponencial. Né, pessoal? Olha. Vamos ver esse próximo aí que você vai sinalizar pra gente. Nada, nada, nada. Esse daí também, ó. Ninguém sinaliza que está sendo prejudicado com o nosso farol. Mais um carro. Vamos ver? Acabou aí, não. Farol alto. Então é isso aí, pessoal. O vídeo não ficar mais extenso ainda, né? Acho que já deu pra gente entender perfeitamente qual foi o resultado desse projeto, né? Não só a questão de modernidade, né? A questão ali da seta, como é que ficou. Mas também... Vamos ver se esse aqui vai reclamar, pessoal. Nada. Mas também deficiência. Esse aqui é um show à parte. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço pra vocês que acompanharam esse vídeo até aqui. E até os próximos vídeos, pessoal. Valeu! E aí Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti